Beleza, aulas de Biologia 3, essa é a segunda videoaula da postagem desta quinzena, onde a gente vai começar a abordar alguns conteúdos aqui de Ecologia, né? A primeira parte do conteúdo de Ecologia, que é bem extenso, e vai ocupar aí todo o restante do terceiro trimestre aqui em Biologia 3, tá? Bom, pessoal, Ecologia é uma das áreas da Biologia, né? Assim como a fisiologia, botânica, zoologia, parasitologia. E a palavra Ecologia, ela vem do grego, que é a união de duas palavras. Oikos, que significa casa, e lovos, que significa estudo. Então, portanto, a gente pode falar que a Ecologia é o estudo da casa. O termo Ecologia, pessoal, foi usado pela primeira vez em 1870, por Ernest Haeckel. Portanto, a gente pode dizer que Ecologia é a área da Biologia que estuda as interações dos organismos entre si e as interações dos organismos com os demais componentes do ambiente, tá? E a gente tem que relembrar quais são os níveis de organização ecológica, os níveis de organização dos seres vivos dentro da Ecologia. Então, a gente tem o nível mais básico, que é o organismo, o ser vivo e individual. O conjunto de organismos de uma mesma espécie, como a gente viu na aula de evolução, são capazes de reproduzir de maneira sexuada e gerar descendência fértil. Comunidade, que é um conjunto de várias populações diferentes que estão vivendo no mesmo ambiente. O ecossistema, que é o conjunto dessas populações, mais os fatores ambientais que interagem com elas. E a biosfera, que é o conjunto de todos os seres vivos e das condições que interagem com esses seres vivos dentro do planeta Terra. E a gente precisa entender quais são os limites dessa biosfera, quais são os limites desse conjunto de seres vivos e das condições que interferem na vida deles. A gente sabe que os seres vivos têm registro de presença, pasmem, até 7 mil metros de altitude na atmosfera. A gente tem indícios de presença de seres vivos e 11 mil metros de profundidade dentro dos ambientes oceânicos. Então, a biosfera, toda essa área da Terra ocupada pelos seres vivos, ela é extremamente extensa. Quando a gente está pensando no foco de estudo da ecologia, o foco mais restrito é aquele em que a ecologia estuda a estrutura e o funcionamento das populações. Os ecossistemas é um foco intermediário, enquanto que quando a gente está preocupado com a estrutura e o funcionamento da biosfera, a gente está falando de um foco mais amplo. A hipótese de Gaia, defendida pela pesquisadora Lynn Margulis, ela define que o planeta Terra como um todo é um imenso organismo, capaz de obter energia para o seu funcionamento e de se autorregular. Lembre-se que lá na Biologia 1, a gente definiu as características do ser vivo. E essas são duas características importantes, capacidade de obter energia e uma autorregulação para chegar ao equilíbrio que a gente chama de homeostase. Então, o planeta Terra tem um funcionamento muito parecido com o funcionamento de um ser vivo. Os seres vivos também, pessoal, eles são capazes de modificar o ambiente, tornando esse ambiente diferente e, às vezes, mais adequado à sobrevivência dos seres vivos. Um grande exemplo disso é a questão da fotossíntese. Vejam que quando a Terra surgiu, a Terra sem vida ainda, sem seres vivos, a composição da nossa atmosfera era basicamente dominada pelo gás carbônico, uma baixa presença de nitrogênio e traços de oxigênio. Na Terra atual, que apresenta um grande número de seres vivos fotossintetizantes, levou a uma mudança drástica da composição da atmosfera. Hoje, por exemplo, a nossa atmosfera é dominada pelo nitrogênio, apresenta 20% de oxigênio e traços de gás carbônico. Então, a hipótese de Gaia defende que o planeta Terra, cuja vida, controla a manutenção da própria vida, isso é, dos próprios seres vivos. Existem alguns conceitos básicos de ecologia que vocês devem ter visto no ensino fundamental, mas a gente vai estar revisando eles aqui também. O primeiro deles é o conceito de hábita. Hábita é o local onde um organismo ou a população de organismos vive. Então, hábita, gente, é o local geográfico, o ambiente ocupado por aquele ser vivo ou um conjunto de seres vivos da mesma espécie, que é uma população. Nicho ecológico é um conceito mais amplo. Por quê? O nicho ecológico é o modo de vida ou a forma de um ser vivo interagir com os demais componentes de um ecossistema. Tanto os biótipos, isto é, outros seres vivos que vivem naquele ecossistema, ou os abióticos, que são as condições ambientais que ali existem. Então, pessoal, esse conjunto de condições necessárias para um ser vivo, ou uma população de seres vivos, perdurarem, perpetuarem em um hábita, é o que a gente chama de nicho ecológico. E aí, gente, nós podemos dizer que o nicho ecológico é uma interseção entre os componentes de vegetação necessários para sobrevivência de um ambiente, condições como temperatura e umidade, a nitificação adequada, muitas vezes está relacionada a plantas, né? A gente pensa nesse processo de nitificação, e a disponibilidade de alimentos e nutrientes. Então, a interseção dessas condições necessárias para um ser vivo ou uma população deve sobreviver, é o que a gente chama de nicho ecológico. Não podemos esquecer os três principais atos alimentares que os seres vivos apresentam. Nós temos os herbívoros, que são os seres vivos que se alimentam de matéria de origem vegetal. Nós temos os carnívoros, que são os seres vivos que se alimentam de matéria de origem animal. Não somente carne, mas de matéria de origem animal. E a gente tem os onívoros, que são aqueles seres vivos que se alimentam tanto de matéria de origem vegetal, quanto matéria de origem animal. Inteperismo é um processo que muitas vezes aparece dentro de questões de ecologia e em algumas discussões que a gente vai estar fazendo aqui. O que é o processo de inteperismo? É o processo de degradação e modificação de rochas por ação principalmente da água, vento, gelo ou de seres vivos. Então a gente tem o inteperismo desgastando rochas na litosfera e a gente tem outros processos que podem estar levando, transportando esses sedimentos para os leitos aquáticos, levando a deposição desses sedimentos nesses leitos. Então o processo de inteperismo modifica o ambiente e pode trazer consequências para os ecossistemas e os seres vivos de volume em níveis tróficos, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que que é, em ecossistemas, em populações ou em indivíduos. Então a gente pode estar medindo a biomassa de um indivíduo, de uma população, de um ecossistema ou de um determinado nível trófico. Bom, pessoal, nós agora vamos trazer o conceito do que é um animal detritívoro. O animal detritívoro tem um ato alimentar diferente dos três que a gente apresentou anteriormente. O detritívoro é aquele animal que se alimenta de uma matéria orgânica que está em processo de decomposição pela ação dos fundos e das bactérias. Então quando a gente pensa no urubu, no besouro rola bosta, em larvas de insetos que se desenvolvem muitas vezes em material de decomposição e até mesmo noca, o que a gente vê? A gente vê esses atos alimentares de seres vivos que estão ali se alimentando dessa matéria orgânica em decomposição. Os detritívoros também são chamados de sacrofágicos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma das unidades ecológicas mais estudadas em termos de estrutura e funcionamento, que é o ecossistema. A primeira coisa que a gente tem que definir é o que é um ecossistema. O ecossistema é um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local, em um determinado África, e interagem entre si e com as condições fisico-químicas, geológicas, presentes naquele hábito, presentes naquele ambiente. E é o ecossistema a unidade funcional da biosfera. Toda vez que a gente está falando de um ecossistema, a gente está falando que nele ocorre um fluxo de energia entre os seres vivos e um ciclo da matéria, que é a matéria, os átomos que formam todos esses seres vivos e o próprio ambiente, o próprio África que ali existe. Quando a gente pensa nos componentes estruturais de um ecossistema, isto é, dessas várias comunidades e desses vários fatores abióticos, a gente tem dois grandes grupos que estão estruturando um ecossistema. A gente fala dos componentes abióticos, também chamados de biótopos, e dos componentes bióticos, que são as comunidades. Então, os componentes abióticos são os componentes não vivos, físicos, como é o caso da radiação solar, da temperatura, da quantidade de luz, da umidade, dos ventos. Também dentro dos fatores abióticos, a gente tem componentes químicos, como nutrientes presentes no solo e na água. E a gente tem os componentes geológicos, que são as rochas e o próprio solo. Por outro lado, os componentes bióticos de um ecossistema são os componentes vivos. São os seres vivos que vivem ali naquele ambiente, naquele árvore, naquele ecossistema. São as comunidades que ali existem, que podem ser de dois tipos nutricionais. Então, quando a gente está pensando nas comunidades, a gente pode ter dois tipos de nutrição nesses seres vivos que ali vivem. Nós temos os autotrópicos e os heterotrópicos. Vocês estão cansados de saber que os autotrópicos são os seres vivos que produzem suas próprias moléculas orgânicas a partir de matéria clima inorgânica e de uma fonte de energia externa ao ser vivo. Os principais metabolismo autotrópicos que nós temos nos seres vivos é a fotossíntese, cuja fonte de energia externa é a luz solar, e a quimiosíntese, cuja fonte de energia externa são reações de oxidação de compostos inorgânicos. Por outro lado, nós temos os heterotrópicos. Que o quê? Os heterotrópicos são aqueles que têm outro tipo de nutrição. Eles podem ser carnívoros, herbívoros, onívoros, detritívoros ou decompositores. Portanto, a gente pode dizer que os heterotrópicos não produzem suas próprias moléculas orgânicas que dependem direta ou indiretamente da matéria orgânica produzida por quem? Pelos autotrópicos. Por quê? Eles só conseguem obter energia e matéria-prima para o seu crescimento e reprodução, para os seus processos vitais e a reparação das perdas que ocorrem no seu organismo ao longo do tempo, quando eles se alimentam de outros seres vivos. Quando eles se alimentam de um autotrópico, como é o caso dos herbívoros, ou quando eles se alimentam de um heterotrópico, como é o caso dos carnívoros. Os onívoros podem estar se alimentando dos dois, como nós já vimos. Os detritívoros estão se alimentando de matéria orgânica em decomposição e os decompositores estão, através dos seus processos metodólicos, fazendo a decomposição da matéria orgânica e inorgânica presente nos seres vivos e nos seus excrementos também. E agora, dentro dos componentes bióticos, os seres vivos que vivem em um ecossistema, a gente tem alguns papéis ecológicos. Então, nós temos os produtores que são geralmente autróficos. O que isso quer dizer? São organismos, pessoal, principalmente fotossintetizantes, que são aqueles capazes de converter a energia luminosa em energia química. E essa energia química que eles produzem, principalmente na fotossíntese, ela fica armazenada no corpo dos produtores, nas várias moléculas orgânicas, que formam as células e todo o organismo do produtor. Um consumidor heterotrópico, ele se alimenta de outros organismos ou de restos de organismos, isso quer dizer detritos. E dentro desses consumidores, isso é, de seres vivos que se alimentam de outros seres vivos ou dos detritos deles, nós temos consumidores primários, são aqueles que se alimentam dos produtores, os famosos herbívoros. Consumidores secundários são aqueles que se alimentam dos primários, dos herbívoros. Geralmente, carnívoros, onívoros e também, muitas vezes, os detritivos. Temos os consumidores terciários que se alimentam dos consumidores secundários e assim sucessivamente ao longo dos vários níveis tróficos, daqui a pouco a gente vai ver o que é, que existem em um ecossistema. E temos um outro papel biológico, além dos produtores e dos consumidores, que são os decompositores. O que é um decompositor? É um heterotrófico que degrada a matéria orgânica contida em organismos mortos ou nas excretas, pés e urina, utilizando alguns desses produtos do processo de degradação como alimento que vai permitir a liberação para o ambiente de matéria inorgânica. Isso quer dizer, principalmente, de sais minerais. E esses sais minerais, fruto do processo de decomposição, podem ser reutilizados pelos produtores do processo de fotossíntese. Então, o decompositor tem um papel fundamental em um ecossistema, porque ele permite a reciclagem da matéria, a reciclagem dos átomos que compõem todos os seres vivos de um ecossistema. Vocês estão carecas de saber que são decompositores algumas bactérias e alguns fungos. Então, a gente tem nos ecossistemas transformações de energia e transformações de matéria. As transformações de energia mais importantes é quando a energia luminosa, por exemplo, é convertida em energia química, armazenada nas moléculas orgânicas de um ser vivo. O que os produtores fazem o tempo todo com o processo de fotossíntese, que converte a energia do sol em energia química, armazenada nas várias moléculas orgânicas que compõem o corpo de uma planta, por exemplo. Outra transformação de energia presente nos ecossistemas é quando a energia química de moléculas orgânicas é transformada em outras moléculas orgânicas e também que libera a energia para a manutenção das funções vitais de um ser vivo. E essa energia química sendo transformada em outras formas de energia química e de manutenção das funções vitais de um ser vivo, ela pode ser transferida ao longo da cadeia alimentar, porque agora a gente vê o que é, de um ser vivo para o outro. Então, esse processo de transferência de energia química de um ser vivo para o outro, ele ocorre em todos os ecossistemas. E nos produtores, a gente tem como principal forma de transformação de energia, a transformação da energia luminosa do sol em energia química. Essa energia química vai sendo transferida de um ser vivo para o outro, ao longo de uma cadeia, de uma teia alimentar, ou seja, dentro de um ecossistema. E aí agora a gente precisa saber o que é uma cadeia alimentar. Bom, o que é uma cadeia alimentar? É uma sequência de organismos relacionados pelos elos em que um serve de alimento para o outro. Então, a gente tem uma cadeia alimentar clássica. Um produtor que usa como fonte de energia o sol, um consumidor primário que se alimenta do produtor, um elo de alimentação, um consumidor secundário que é o sábado se alimentando do primário, que é o dofanhoto, outro elo de alimentação, um consumidor terciário, que é uma cobra, se alimentando do secundário que é o sábado, outro elo de alimentação, e um consumidor partenário, que é a águia, se alimentando da cobra. Então, vejam, uma cadeia alimentar é uma sequência de organismos relacionados por elos que os conectam. E o que são esses elos? São elos em que um organismo serve de alimento para o outro. E toda vez que a gente está vendo uma teia alimentar, o que a gente acaba percebendo, né? A gente acaba percebendo que existe ciclo de matéria e ciclo de energia. A matéria, ela é reciclada dentro de um ecossistema. A energia é transferida de um organismo para o outro, ok? O que é uma teia alimentar ou uma rede trófica? A matéria alimentar, pessoal, é quando dentro de um ecossistema várias cadeias alimentares que ali ocorrem, elas se ligam, formando uma complexa rede de transferência de energia e de ciclagem de matéria, de átomos entre esses seres vivos. Então, se vocês observarem aqui a imagem do slide, vocês verão que a gente tem várias cadeias alimentares em que um mesmo ser vivo tem elos de alimentação com outros. Vejam aqui, por exemplo, que a gente tem três seres vivos que se conectam por elos de alimentação aos produtores. Então, quando a gente observa a planta, ela serve de alimento para a lagarta, ela serve de alimento para um herbívoro tradicional, que é o veado, e ela também serve de alimento para os decompositores. Ah! E esse tipo de interação entre muitas cadeias alimentares, fazendo com que o mesmo ser vivo tenha elos alimentares em diferentes cadeias, forma uma rede de transferência de matéria e energia, que é o que existe, de fato, nos ecossistemas, que é o que a gente chama de teia alimentar. Falando de uma forma mais clara, a teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares que ocorrem em um mesmo ecossistema. E por isso, alguns seres vivos nesse ecossistema têm elos alimentares com vários seres vivos diferentes. Aqui a gente tem agora uma teia alimentar aquática. Então, vejam que a gente tem vários seres vivos que têm elos alimentares diferentes com outros. É um conjunto de cadeias alimentares. No ambiente aquático, só aproveitando a oportunidade, o primeiro produtor que passa pela cabeça de vocês são as algas, principalmente as algas multicelulares. Mas, acreditem, o principal produtor, ser vivo produtor nos ambientes aquáticos, não são as algas, são os componentes do fitoplancton. Alguns deles são algas, mas são as unicelulares. Aquelas que são formadas por uma única célula que a gente não enxerga. Então, esse fitoplancton, que envolve essas algas unicelulares e também cianobactérias, é que é o principal produtor dos ambientes aquáticos. É claro que as algas multicelulares também atuam como produtor desses ambientes também. E não podemos esquecer que, sempre, em cadeias alimentares, em teias alimentares, os decompositores estão interligados a todos os níveis tróficos, a todos os organismos. Porque todo ser vivo morre e é decomposto e alguns seres vivos geram excrementos, pezes e urina, que também vão passar por um processo de decomposição. Então, o decompositor, seja numa teia alimentar, ele se conecta com todos os seres vivos. Essa teia alimentar aqui, aquática, não mostra os decompositores. Isso é um erro dela. Enquanto que a teia alimentar, no slide anterior, ela já tem mostrado os decompositores de uma forma correta. E veja que todos os organismos, eles se conectam com os decompositores. Não esqueçam, dentro de uma cadeia alimentar, dentro de uma teia alimentar, dentro de um ecossistema, a matéria é reciclada, principalmente devido à ação dos decompositores, que permitem com que a matéria, os átomos que estão nos seres vivos morrendo, ou nos seus excrementos, possa ser devolvida para o ambiente na forma de moléculas inorgânicas, que são prontamente usadas pelos produtores na produção de novas moléculas orgânicas. É por isso que a matéria é reciclada. Ela não é perdida, ela é reciclada. Por outro lado, a energia dentro de uma cadeia alimentar, dentro de uma teia alimentar, ou dentro de um ecossistema, a energia é transferida. Então, a energia, ela entra dentro de um ecossistema, na forma, por exemplo, de energia solar, e ela vai sendo perdida por cada um dos seres vivos na forma de calor, e sendo transferida de um ser vivo para o calor dos elos alimentares, na forma de moléculas orgânicas. Então, não se esqueçam, matéria é reciclada dentro de cadeias, teias e ecossistemas. E energia, ela é transferida. E como a energia é perdida na forma de calor, é óbvio que a transferência não é 100% efetiva, porque a gente tem perdas de um elo da cadeia alimentar para o outro, de todo o ser vivo de calor para o ambiente. Energia é transferida, matéria é reciclada. não é perdida. Ok? E para concluir essa primeira parte da ecologia, a gente precisa falar do que são níveis tróficos ou níveis alimentares. Lembra que no início dessa videoaula eu falei de nível trófico? Bom, nível trófico, por definição, é um conjunto de seres vivos de um ecossistema que apresenta o mesmo tipo de nutrição. Então, por exemplo, o primeiro nível trófico de uma cadeia alimentar, por exemplo, são todos os produtores que ali existem. Isso é, todos os organismos fotossintetizantes são tróticos. O segundo nível trófico de uma cadeia alimentar, de um ecossistema, por exemplo, é o que a gente chama de consumidores primários. Isso quer dizer, são aqueles organismos que se alimentam dos produtores. estão todos, o segundo nível trófico de um ecossistema é formado por todos os consumidores privados, todos os herbívoros, que são heterotróficos também, mas que se alimentam de produtores ou das suas partes. O terceiro nível trófico de um ecossistema são os consumidores secundários. Estão todos os consumidores secundários, todos esses seres vivos que se alimentam dos consumidores primários, são obviamente carnívoros ou olívoros, compõem o terceiro nível trófico. O quarto nível trófico, obviamente, são os consumidores terciários que se alimentam dos consumidores secundários e assim sucessivamente. Mas o último nível trófico de todos os ecossistemas são os decompositores, porque eles vão estar decompondo a matéria orgânica de todos os níveis tróficos. do produtor que morreu, do consumidor primário que morreu ou que deixou excremento e assim sucessivamente. Alguns atos alimentares podem ocupar dois ou mais níveis tróficos diferentes. É o caso dos onívoros. Quando um onívoro está se alimentando de planta, ele é pertencente ao segundo nível trófico, porque ele está ali atuando como consumidor primário, como é a planta. Mas quando um onívoro está se alimentando de outro animal, ele pode estar ocupando outros níveis tróficos. Então, se ele se alimenta de um onívoro, ele vai com o terceiro nível trófico, por exemplo. Então, reforçando. Alta tróficos são os produtores, primeiro nível trófico. Heteróficos, consumidores, se for primário, segundo nível trófico. Se for secundário, terceiro nível trófico. Se for terciário, quarto nível trófico. Se for quaternário, quinto nível trófico. E os decompositores é o último nível trófico e eles têm elos alimentares com todos os níveis tróficos. Ok? Aqui a gente tem mais um resumo sobre as características dos principais níveis tróficos. Então, a gente tem a fonte de energia de cada um deles, exemplos, e o nome desse nível trófico, não a posição dele. Então, o primeiro nível trófico são os fotossintetizantes, que são os produtores. Segundo nível trófico, os herbívoros, que são consumidores primários. Terceiro nível trófico, carnívoros primários, consumidores secundários. Carnívoros secundários, como consumidores terciários, ocupando o quarto nível trófico. Os onívoros, que acabam ocupando vários níveis, conforme a gente diz, depende do que ele está se alimentando. E os detritivos decompositores, que têm elos alimentares com todos os níveis. Para terminar essa videoaula e essa primeira parte do conteúdo de ecologia, a gente precisa refletir sobre o número, a quantidade de níveis tróficos que um ecossistema tem ou que uma cadeia alimentar suporta. O número de níveis tróficos que existe em um ecossistema, por exemplo, ele é limitado em função da disponibilidade de energia para um próximo nível próprio. Isso quer dizer, lembra que eu falei que a energia é transferida ao longo das cadeias, das teias alimentares, ou seja, ao longo do ecossistema? Então, a cada vez que a energia é transferida de um nível trófico para o outro, parte dela é perdida por calor, por exemplo. Essa transferência não é 100% eficiente. Então, o número de níveis tróficos, ele depende da quantidade de energia que um nível pode transferir para o outro. Então, algumas cadeias têm três níveis tróficos, algumas cadeias têm apenas dois. É importante frisar que na passagem de energia de um nível trófico para o outro, sempre ocorre perda. Essa energia é perdida na forma de calor, essa energia é perdida na forma das excretas, urina e férias. Portanto, quanto mais distante o nível trófico está do produtor, menor será a quantidade de energia química disponível nos seus integrantes. Então, vejam, o ser humano pode estar ocupando posições diferentes dentro do ecossistema, porque ele é oníbole. Então, lá no primeiro exemplo, onde a gente está vendo o ser humano se alimentando de matéria vegetal, arroz, feijão, por exemplo, o ser humano está próximo de um produtor. Então, tem uma grande quantidade de energia armazenada no ser humano adivinda do alimento que ele usou, que é um produtor dentro de um ecossistema. Mas, vejam que quando o ser humano está na posição de consumidor primário, alimentando-se, por exemplo, de carne bovina de um herbívoro, vejam que a quantidade de energia que o ser humano consegue retirar desse alimento de origem animal, ela é muito menor. Por quê? parte da energia do produtor foi perdida na transferência para o consumidor primário para o boi e parte da energia desse produtor foi perdida de novo quando o ser humano se alimentou da carne de boi. Então, é muito importante vocês perceberem que a quantidade de níveis tróficos suportada dentro de um ecossistema depende da quantidade de energia disponível de um nível para o próximo. Ok? Reforço que a energia sempre é perdida de um nível trófico para o próximo nível trófico. Então, a quantidade de níveis tróficos é limitada pela quantidade de energia disponível de um nível para o próximo. Com isso, pessoal, a gente conclui essa primeira parte do conteúdo de ecologia. Não deixem de responder as perguntas resumo, tanto da aula de evolução quanto dessa aula de ecologia e qualquer dúvida deixem no fórum ou entrem em contato com os professores comigo ou com a Jéssica pelos nossos canais de comunicação. Bons estudos para você e até a próxima quinzena. Tchau!